Olá a todos, estamos na Delegacia Regional de Rosário, ao lado da Ângela Bianca. Ela é moradora lá do povoado de Itamirim, zona rural, aqui do município de Rosário. Ela veio na manhã desta sexta-feira, aqui na Delegacia, fazer o boletim de ocorrência. O que ela adiantou pra gente, é que ela vem sendo a mercê de uma pessoa lá do seu povoado, possivelmente é um vizinho que já vem realizando furtos ali na comunidade, e que numa noite agora, ela foi surpreendida, ela e o seu companheiro, com uma pedra que foi jogada em direção ao seu quarto. Quase um dos dois foram acertados por essa pedra. Ela tem certeza de quem foi, por isso veio aqui na Delegacia realizar o boletim de ocorrência devido a essa inimizade que ela tem lá no povoado com este fulano. A gente vai sentar aqui ao lado dela agora, pra ela explicar pra gente, pra vocês aí de casa, poder entender essa situação, né, esse caso que agora tá acontecendo lá na comunidade pacata de Itamirim. Ângela Bianca, conta pra gente, pro pessoal de casa, poder entender essa situação realmente do começo, como foi que tudo isso aconteceu. Conta pra gente. Não, porque foi assim, ontem eu tava em casa, meu marido tava pescando, né, aí eu tava em casa, deitada no sofá, passa uma fulaninha, né, por nome Thaisa, aí que eu não escondo o nome, eu trabalho com nomes, que é essa dita Thaisa, tem 13 anos, que fica com esse vagabundo que roubou minha casa a primeira vez, como ele não conseguiu, ele foi levar o objeto, aí teve outra vez que ele tentou roubar minha casa enorme, mas não conseguiu, arrombou a porta da minha casa, quando foi ontem, esse dito que mora com ela, aí ontem ela passou, que ela é debochenta, a bichinha é nojenta, debochada, aí ela pegou, passou ontem, aí olhou pra mim assim, aí olhou, cochichou com ele e virou a cara assim, aí ficou me encarando, eu disse assim, o que é que tu me olha de casa, assim mesmo que eu falei, tu me olha e perdeu alguma coisa parecida comigo, ele também não respondeu nada, ela também virou a cara, que ela sabe do jeito que eu sou, aí ela virou e foi-se embora, que agora ultimamente eles estão, é tipo que se querendo encarar a gente, né, aí ela foi, passou, aí não demorou, aí ele chegou da pescaria, meu marido chegou da pescaria, e ficamos lá, ainda bem que a gente não estava deitado, porque se a gente tivesse deitado, tinha acertado, quando a gente fez barra em cima da telha, eu pensei que fosse na porta, que eu olho a pedra desse tamanho assim, ó, em cima da cama, né, e o rombo na telha, a telha lá de casa, Brasilite, se a gente tivesse deitado, tinha acertado um de nós, né, e se tivesse acertado, com certeza, e isso ainda vai dar morte, porque pode chegar a dar morte, eu já vim aqui nessa delegacia aqui, eles nunca fazem nada, porque a gente tem que estar tirando, filmando, tirando foto, e até sem celular eu estou, eles perseguem a vida dos outros, porque não tem o que fazer, ele, como na condição de bandidinho, fica fazendo as desgranheiras dele lá, que não tem nada a ver com isso, e ela é saliente, a pivete é saliente, inclusive eu vou no conselho tutelar, e porque eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que fazer alguma coisa, porque isso daí vai dar em coisa que não presta mais pra frente, porque é comigo, é com minha mãe, ele passa encarando minha mãe, né, e fica com essa frescura, e eu não engulo desaforo de ninguém. Uma coisa que você nos antecipou também sobre essa situação, é que devido aos furtos que ele já realizou, que você já foi vítima, você não foi a única, né? Não, não fui a única, e é tipo aquele tipo de gente que passa a mão na cabeça dos filhos, a mãe dele, inclusive a mãe dele, a irmã dele, a irmã dele já veio aqui, estava com o caso de transfobia comigo na justiça, ainda está até hoje, né? Que é outra coisa também que lhe abala nessa situação. Isso, justamente, porque aí ele fez isso, se eu não fizer nada, não me movimentar, e ele não é aquele tipo de homem de encarar a pessoa de frente, ele faz, né, ele faz e corre, e se esconde. O que eu queria que ele fosse era de me encarar de frente, mas ele não tem coragem, ele é um covarde, entendeu? Pois é. Aí o jeito é procurar as autoridades para ver se dá uma resposta. As autoridades, porque as autoridades também não estão fazendo absolutamente nada, a gente vem aqui, é a mesma coisa que nada. Eles chamam eles, aí a mentira que eles falam é que eles acreditam, aí a gente fica à mercê de quê? Eu vou me defender da maneira que eu puder. Vou me defender da maneira que eu puder. Se for para cortar, eu vou cortar, se for para fazer o que for para fazer, eu faço mesmo. O lití de ocorrência você faz porque é uma maneira correta que as pessoas têm que... Isso, justamente. Primeiro a gente procura as autoridades, depois a gente vai no restante, porque se acontecer de novo na minha casa não vai dar certo. Eu sair e acontecer alguma coisa na minha casa, porque eles têm que bater de frente comigo, não com quem é meu. Né? A gente agradece aqui a Angela Bianca por ter cedido essa entrevista, ter contado essa situação que realmente está passando. Ela está na delegacia, vai tentar realizar o boletim de ocorrência e ver o que as autoridades têm para falar para ela sobre essa situação. Como vocês puderam observar aqui, ela também já adiantou aqui para a gente. Ela está num processo de transfobia que ela também sofreu, né? Sobre a irmã desse indivíduo. Então é assim, pessoal. São casos que aparecem aqui, a gente está mostrando para vocês aí de casa. Nós da TVR torcemos para que a Angela Bianca possa ter uma resposta das autoridades e que essa situação, o que a gente pode dizer que emprega um pouco de perseguição dessa pessoa lá na comunidade pacata de Itamirim, que essas perseguições parem, porque, pelo que a gente pode observar, ela não está fazendo nenhum mal. Apenas está na sua residência e quer continuar assim, vivendo em harmonia com seu companheiro. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Adão Freitas com imagens de Roger Gabriel, diretamente da Delegacia Regional de Rosário, para a programação da TVR. E aí